Oi pessoal, eu estou aqui com o Alex da Amazon, que acabou de sair do palco, ele estava falando um pouquinho mais sobre a cultura da empresa, essa cultura de incentivar a inovação, essa cultura de não dizer o não para as falhas, né? E basicamente, Alex, queria que você compartilhasse um pouquinho do que você falou, quais são os principais pilares da cultura da Amazon, o que você sugere para as empresas que possa ser feito e às vezes algumas coisinhas que, você deu várias dicas lá, e às vezes algumas coisinhas já mudam muito a forma das coisas andarem, inclusive mais rápido, né? É, a questão da Amazon, acho que essa questão do Customer Obsession é extremamente importante, mas ele é só o final, o ponto final. A pergunta é, quais são os mecanismos que a gente tem para chegar no Customer Obsession? E acho que são vários. A primeira questão é você ser muito atento a detalhes, é você olhar como é que você tem que resolver um problema de um cliente e partir do cliente para trás. Então, tudo começa pelo cliente. Acho que essa é a primeira questão. A segunda questão é pensar em longo prazo. Quando você pensa no curto prazo, você acaba sendo muito centrado em resultado do trimestre ou do ano. Você tem que deixar um pouco isso de lado, porque senão muitas vezes você vai deixar de resolver problemas para o quê? Para ter um resultado melhor no seu balanço, na sua empresa. A outra coisa que tem é ser ousado, né? Tomar decisões que nem sempre são óbvias para todo mundo e que também, por outro lado, está pronto a falhas. É um pouco do exemplo que você deu da Prime? Isso, ou seja, o Prime é um exemplo que era uma coisa que, inclusive, havia um debate dentro da empresa que algumas pessoas não acreditavam na ideia, né? E hoje se tornou um dos principais pilares da empresa, com mais de 100 milhões de assinantes e que, efetivamente, é um serviço que as pessoas gostam muito pelo que ele cobra e pelo que ele oferece, né? É um valor muito alto. E finalizando, os próximos passos de vocês aqui no Brasil, tem como contar com a gente? A gente, infelizmente, não conta, porque certamente tem um monte de concorrentes nossos, né? Olhando aqui. E também a gente não conta dos próximos passos porque a gente, às vezes, pode errar, pode não dar certo e a gente não quer criar expectativa errada no cliente, né? Acho que a questão de criar, de tratar o cliente bem, de resolver o problema dele e de não criar uma expectativa errada é muito importante para a Amazon. Para a gente fechar realmente agora, eu lembrei que você falou do dia 1 no final, né? Da forma de pensar, que acho que resume muito da cultura. Você pode compartilhar um pouquinho? Lógico. Eu acho que essa questão do dia 1, o que ela é? Ela é o seguinte, você sempre tem que estar resolvendo um problema, você nunca tem que estar satisfeito. É sempre o primeiro dia, é como se você vivesse numa startup, né? Apesar da Amazon ser uma empresa de bilhões de dólares, a gente chega lá dentro com a humildade, de saber que tem muita, com a mentalidade com a humildade, de saber que tem muita coisa para resolver e todo dia tem um desafio novo. Então, no momento que você para de pensar que é dia 1, acho que como eu mostrei o vídeo, é quando as empresas começam a morrer. E para a gente é sempre importante ter essa cultura de startup, de inovação, de falha, porque inovação e falha são irmãs gêmeas, elas andam em conjunto. E isso faz parte do nosso dia a dia. Perfeito. Alex, obrigada pelo seu tempo. Imagina, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. E a gente continua.